Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Glória a Deus, continuamos com o tema Decido Ser Próspero, parte 4, a minha Bíblia está aqui aberta em Jó 22, versículo 28. Meus amados irmãos, à medida que nós temos uma comunhão profunda com Deus, diária pela graça, não de forma fanática nem de forma morna, mas moderada pela graça, nós vamos alcançando a percepção de quem somos em Cristo e de quem Cristo é em nós. Começamos a nos ver como corpo de Cristo, como herdeiros em Cristo, como embaixadores celestiais. Começamos a ver que isso é um privilégio e também uma responsabilidade. Aqueles que têm um relacionamento superficial com o Senhor acham um absurdo sermos representantes de Deus de forma efetiva. Eles acham que é humilde deixar tudo para Deus, seja feita a vontade de Deus. Mas aqueles que têm uma comunhão profunda com Deus, eles conhecem a vontade de Deus porque conhecem escrituras e conhecem a Deus. Jesus disse, vocês erram, fariseus, porque não conhecem nem a Deus, nem a palavra de Deus. Agora, quando uma pessoa tem um relacionamento superficial, ela acha um absurdo que alguém possa dizer que vai ser boca de Deus nessa terra, como Ezequiel, que disse, Senhor, eu não sei. O Senhor disse, então fala. Vemos em Jesus nosso único modelo e ele deixou esse exemplo, podemos ver em atos dos apóstolos, como os discípulos fizeram assim, manifestando o reino de Deus. Aquele que não tem comunhão com Deus tem historinhas gospel, mas não tem a manifestação do reino. Paulo dizia em 1 Coríntios capítulo 2 que ele não queria apenas inteligência psicológica humana, mas sim manifestar o reino de Deus. E é isso que o mundo quer, que Cristo em nós, esperança da glória, possa fluir do nosso ventre, como o rio de água viva, produzindo o resultado na vida das pessoas, ajudando as pessoas de fato. Então esses pseudos cristãos, mornos, que ficam no meio do caminho, acabam julgando aqueles que falam em nome de Deus, que determinam em nome de Deus, que declaram em nome de Deus, porque tem comunhão com Deus e se vê em Deus e Deus fala com eles e Deus se move através deles. São canais de Deus. Essas pessoas que não têm relacionamento com Deus acham um absurdo. Você está mandando em Deus, dando ordens para Deus? É óbvio que não. Jesus não estava dando ordens para o Pai, mas Ele veio em nome do Pai para dar ordens às trevas recuarem, às obras das trevas, os efeitos da queda caírem e saírem. Certamente Jesus, como representante celestial, Ele representava bem o Seu Pai, porque Ele realmente falava aquilo que estava no coração do Pai. Por isso Ele curava enfermos, puxava demônios, multiplicava e fazia sobrar onde estava faltando. Vemos que Jesus é o nosso exemplo. Muitas pessoas acham que se for da vontade de Deus, aleatoriamente, com acepções de pessoas predestinadas, Deus fará aqui ou ali se Ele quiser e cabe a nós apenas esperar. Esta é realmente a fé morta, a fé sem frutos e sem obras daqueles que têm uma vida muito além, muito separada de Deus. Deus, essa vida religiosa de pessoas que não têm realmente comunhão profunda com Deus, zomba daqueles que têm vida com Deus e que se veem como embaixadores celestiais e boca de Deus. Então, quando esses que têm vida com Deus determinam porque têm comunhão com Deus, têm vida com Deus, Deus fala com eles e Deus fala através deles, sabe que Efésios 3.10 diz que Deus opera através da igreja. Essas pessoas que não têm vida com Deus acham um absurdo. Onde já se viu? Essas pessoas creem que Deus vai prosperá-las, que Deus vai curar pessoas através delas. Quem somos nós? Apenas pecadores perdoados. Quem somos nós para orar e expulsar demônios, curar enfermos? Quem somos nós para orar e Deus prover doze cestos cheios? Isso é só para os santos apóstolos. Quando eles morreram, acabaram os milagres. Então, esse tipo de gente que é adotrinada por demônios acaba extraindo toda a fé, sugando toda a fé e gerando pessoas com uma fé morta, uma fé que se diz humilde porque espera em Deus, mas na verdade Deus nos enviou e espera em nós. Por isso ele está, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele está edificando nossa fé para confirmar a nossa fé. Jesus sendo nosso exemplo, vemos que por onde ele passou, ele sempre fez sobrar onde estava faltando. Ele é nosso modelo. Muitos se dizem cristãos, mas não imitam a Cristo no Espírito. Jesus disse que em crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. João 14, 12. Então nós vemos que muitas pessoas se dizem cristãs, mas não se veem em Cristo. Há um mistério aqui, amados, que só é revelado, e essa revelação progressiva para quem tem intimidade com Deus. Para quem não tem intimidade com Deus, para na letra e nunca vai compreender o mistério que é Cristo e nós, esperança da glória. Nessa dispensação não temos que tocar no manto, nem levar objetos para casa, nem fazer campanhas de prosperidade. Nessa dispensação Deus opera através da palavra, que é Espírito. João 6, 63. A dispensação do Espírito, que é essa dispensação profética, ela opera através da palavra da fé. Sabemos que Jesus disse em Marcos 11, 23, 24, que se você tiver fé, ele está falando da fé do tipo de Deus, a fé que Jesus tinha, a fé de Gênesis 1, que ele disse, ele chamou a existência. Você vai dizer e aí você não vai duvidar. Sabe por quê? Porque você tem vida com Deus. Quem tem vida com Deus consegue dizer e não duvidar. Por quê? Porque Deus fala com essa pessoa. Romanos 8, 14. Essa pessoa anda com Deus, por isso ela tem ouvido de Deus. Veja como Moisés era guiado por Deus em cada prova, em cada situação, porque ele tinha treinado o seu espírito, ele tinha treinado os seus sentidos espirituais para perceber, para ouvir e para ser guiado por Deus. Já o povo no deserto que não tinha comunhão com Deus, a cada prova murmurava, desanimava e ficava esperando em Deus, mas ali a partir de uma ansiedade. Quantas pessoas estão orando a partir de uma ansiedade, orando a partir do medo, sabe? Porque não tem vida com Deus, tem muita mentira, ouve a mentira, o dia inteiro só pensa na mentira, então eles estão rodeados pela mentira e eles oram a partir da mentira. Mas quando uma pessoa, ela conhece a verdade, a verdade o liberta, o fruto da fé, da alegria, da paz, do amor, começam a brotar e essa pessoa ora a partir da fé. Ela não vai usar a madura de saúde, o medo, mas vai usar a pedra da fé que vai derrubar o gigante, que é a palavra, hoje mesmo o Senhor entregará você na minha mão. Vemos então, meus amados, que decidido estar realmente prosperando e ser cada vez mais próspero, tem a ver com relevar tudo a segundo plano. É realmente, lazer é segundo plano, família é segundo plano, trabalho é segundo plano, não estou dizendo que você não deve trabalhar e nem cuidar da sua família, estou falando de segundo plano, porque a prioridade das prioridades é a tua intimidade diária com o Senhor, é hoje ter uma comunhão mais profunda com o Senhor do que você teve ontem. Quando você busca o reino de Deus e sua justiça, tudo mais será acrescentado. Portanto, a prosperidade será um efeito infalível daqueles que buscam intimidade e revelação. A prosperidade não é daquele que está suando dobrado, a prosperidade é daquele que se tornar íntimo do Senhor. Este, o Senhor, dará fé. Vemos, meus amados, que a bênção correrá atrás daqueles que temem ao Senhor, que buscam ao Senhor em todo o coração. Portanto, quando você investe mais na paz do Senhor, parece perda. Marta achava perda a Maria estar aos pés de Jesus ouvindo a palavra, sendo trabalhada pela palavra, ministrado. E Jesus diz, Marta, você está tão afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não será tirada dela. Portanto, o tempo que nós estamos na presença do Senhor, como agora, meditando na palavra, buscando a cunhão mais profunda com o Senhor, estando no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, orando em mistério, jejuando, adorando a Deus, praticando a generosidade e a misericórdia, trabalhando honestamente para o nosso patrão. Porque tudo, irmãos, é espiritual. Sabe o que santifica o teu trabalho? É quando você é um missionário lá. Quando você pode ter um trabalho de oito horas, irmão, você está trabalhando de manhã até a noite ali, atendendo clientes, ou fazendo o seu trabalho braçal, não importa. Aquilo ali não é secular. Sabe o que santifica aquilo ali? Quando você está ali em Cristo, no Espírito, querendo revelar o Senhor para aquelas pessoas à sua volta. Quando você vê, em primeiro lugar, sou missionário. Em segundo lugar, sou atendente. Em primeiro lugar, estou aqui para buscar o reino de Deus, sua justiça, para manifestar Jesus. Em segundo lugar, para trabalhar, para ganhar meu dinheiro, para ganhar meu ganha-pão. Então, quando nós colocamos a presença do Senhor em primeiro lugar, tanto no receber, o ser ministrado, porque eu não consigo ministrar outras pessoas se eu mesmo não for ministrado. Por isso, a importância das brasas estarem juntas. Amém, amados? E você está junto aqui conosco, através desses áudios diários, você está sendo fortalecido através dessas mensagens, dessas orações, com certeza. Portanto, nós podemos ver, meus amados irmãos, que aquele que busca o reino de Deus, sua justiça, ele vai prosperar. Ele vai prosperar, no tempo e no modo, na estação própria, porque ele não está buscando a prosperidade como alvo. Ele está buscando o Senhor como alvo. Ele não vai na igreja buscar a bênção, ele vai ali buscar ser cada vez mais uma bênção, ter comunhão com Deus, se entregar a Deus, se arrepender dos seus pecados, se comprometer com a palavra de Deus. E aí a fé vai brotar. E aí ele vai mandar na crise, no problema, no desemprego. Portanto, a prosperidade como efeito, ela é bênção. Mas quando nós fazemos campanha de prosperidade e fazemos da prosperidade um alvo, isso é idolatria. O culto não é para buscar prosperidade, o culto é para buscar a Deus. A prosperidade vem após a fé que brota.